30% dos moradores de Itapevi, na Grande São Paulo, trabalham em outras cidades e voltam para casa tarde. Muitos não têm com quem deixar os filhos. O Globo Cidade mostra agora a solução. Creches que fecham as portas mais tarde. Fim da tarde, início da correria. Viver em Itapevi, assim como em qualquer cidade da região oeste, é ter pique de pegar ônibus, trem e carro para ir e voltar para casa. A gente sai de noite, sai no escuro e volta no escuro sempre, né? Então essa é a rotina e ter que trabalhar, né? A tendência é chegar mais tarde, daqui uns dias. Ah, é? Por quê? Ou estudar. Se a cidade continua acordada lá fora, por que deveria ser diferente aqui dentro? A gente está numa creche municipal de Itapevi que tem 160 crianças matriculadas. Dessas, 120 vão embora no horário normal, às seis da tarde. Mas 40 dos pequenos continuam aqui nas salas. É para dar uma mãozinha para aqueles pais que, né, com a agenda agitada, não tem como vir antes. De quantos anos você vem? Três. Três anos? Olha que crescimento. Vou fazer quatro. O Lourenço é filho da Ana Cláudia e ficava aqui na creche até o ano passado. Agora quem fica é a irmã. Meu trabalho, ele é desenvolvido a maior parte do tempo no horário final de tarde, começo de noite. E aí, para não ficar dependendo de pedir para um amigo, um parente, algum familiar cuidar, a creche vem a calhar melhor. A Laís fica o dia todo sem ver o filho, porque o emprego dela é na capital. Eu trabalho no Isaguaré. Das oito às quatro e vinte. Eu chego umas seis e pouca, aí já venho buscar ele. Vinte e seis mil itapevienses fazem igual a Laís. Trabalham em outra cidade. Corresponde a trinta por cento da população ocupada do município. Nós conseguimos atender, em média, quatro mil e setecentas crianças. Até agora, quatro unidades de Itapevi tem a creche noturna, que vai até às nove da noite. A rotina é a mesma. Sala de aula, massinha, brincadeira no pátio e tem jantar. Com as creches funcionando até mais tarde, a rotina dos motoristas de transporte escolar também mudou. A Eunice não quer perder o cliente. Eu deixo todo mundo, termino por volta de umas dez para sete, cinco para sete, deixo até a monitora e desço sozinha. Porque já é caminho da minha casa, eu já deixo e vou embora.